Oi pessoal, tudo bem com vocês? Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pras meninas, beijo pros meninos, beijo, se sinta beijado, todos os inscritos do canal. E a troquinha de hoje é da Valentina, olha a Valentina, vai fazer uma troquinha aqui, né Valentina? Vamos trocar essa roupinha pessoal nela, já tem um tempinho que eu não faço troquinha, né? Então essa semana eu vou vir fazendo troquinha dos bebês, tirar o sapatinho dela, ó, né? Olha a Valentina, ó, ó. Oi pessoal, eu vou tirar essa roupinha, vou botar uma roupinha mais fisquinha. E aí Tiliquim, fala com os pessoal de casa. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Beijo pra mamãe, pra vovó, pra bisavó, pros meninos um abraço. E faz menina, 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 Tiliquim. E por que tanta coisa aí na mesa? Eu botei um prato com os biscoitinhos de maisena e o suco que você pediu. Por que que você foi pegar esse biscoito de palitinho recheado aí? É, 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 mamãe, é que... Você é o quê? É porque eu queria comer esses palitinhos de coco. É tão delicioso, mamãe. Mas você me pediu isso, Tiliquim. Eu boto na geladeira, você vai lá e pega. É, é só dois palitinhos que eu vou comer, mamãe, com esses biscoitinhos de maisena. Ah, Tiliquim. Olha só pessoal, olha ele de óculos. E vem cá, quem manda você pegar esse mini ventilador aí? É, 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 é o quê? É porque eu tava com calho, mamãe. O outro é grande e pesado pra me botar na mesa. Aí eu peguei esse pequenininho do quarto do meu irmão Zuno. Você sempre tem uma desculpa, né, Tiliquim? Sempre tem uma desculpa. Tá vendo só, pessoal? O Tiliquim é desse jeito. É desse jeito. Ó, vou trocar a fraldinha dela, ó. Tá outra fralda, tirei. Tem que tampar aqui, né, que é norma. Tem que tampar. Então, pessoal, tudo bem com vocês em casa? Tô animadinha pro Natal. É, tamo na contagem regressiva, né? Contagem regressiva pro Natal. Não é não? Se confraternizar com a família, né? Confraternizar com os amigos. O importante é ter saúde, né, pessoal? Ter saúde. Tanto com saúde. As outras coisas, a gente sempre dá um jeitinho, né? Jeitinho brasileiro de si. E é isso. Então, eu tô fazendo essa troquinha da valentina. Já botei a fralda. Agora, eu vou pegar o mencinho pra dar um cheirinho nela, né? Cheirar um pouquinho de poeira. Que nem fica com poeira, pessoal. Porque eu tô sempre limpando, né? Eu tenho muito cuidado com as minhas bonecas. As minhas bonecas quase riborne. Que eu mesma faço. Eu não tenho preconceito se eu não tenho um bebê riborne. Não tenho, pessoal. Porque o importante é a brincadeira, né? Se a boneca dá pra brincar, por que não brincar com ela? Isso não quer dizer que eu fico brincando de boneca, pessoal. Tô dizendo em relação às meninas. Quem quer brincar, né? Eu tenho neta. E eu faço pra minha neta também. Não tem aquela bonequinha que já tá lá meio capengazinha. Ela traz pra eu transformar numa boneca quase riborne pra ela. Passa a calcinha nela. E o objetivo é as crianças brincar. E as meninas brincar, né? Eu não ligo. E quem quiser falar que eu não tenho bebê riborne, não tô nem aí. Porque o meu canal é assim. É pra botar as crianças pra brincar. E as mamães têm ideia, pessoal. Têm ideia. Porque um bebê riborne é muito lindo. Botar esse vestidinho que tá calor hoje. O bebê riborne é muito lindo. Mas custa caro, né, pessoal? Nem todo mundo pode comprar um bebê riborne. Mas não é por causa disso, mamãe, que vai ficar triste, não. Pega a bonequinha, como eu já falei. Se o corpinho estiver bom, tudo bem. Se quiser botar um pezinho, compra aquelas areias de aquário. Branca ou colorida. Melhor, branca. Pra não ter perigo de manchar. Ou pedrinha mesmo, de artesanato, de aquário. Entendeu? Pra botar pezinho, nada a ver. Enchimento. Compra aquela... Aquelas que enche, que põe no travesseiro. Não é o nome daquele negócio? Espuma. Aquela espuma que a gente faz travesseiro. E bota ela mais gordinha. Ela maiorzinha. Ela menorzinha. Olha como é que a Valentina tá ficando. Não tá parecendo uma velhinha, pessoal? Senta aí, filha. A Valentina tá aqui. Já botei o vestidinho nela. Agora eu vou tirar essas prisilinhas do cabelo dela. Então... Aí voltamos a falar, pessoal. Aí, mamãe, não fica triste, não. Eu faço pra minha neta. Pinto. E vou transformando no que eu posso. E ela fica toda feliz. Então faz assim pras suas filhinhas. Né, Tiriquinho? É isso mesmo, vovó. Mamãe. Beijavó. A minha mamãe não fica satiada porque não tem o ribone. Ela pensa desse jeito. Porque nem todo mundo pode ter um bebê ribone. Então, eu sou o mascote do canal da minha mamãe. E eu não sou um bebê ribone. Mas eu não sou uma gracinha, pessoal. Não sou. Toma um pouquinho de suco. Tá vendo, pessoal? Eu tenho que fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tomando suco. Tá vendo, pessoal? Tomando suco. E conversando com você. Já andou mordendo aqui o biscoito, né? Achei, mamãe. Tá muito gostoso. Eu já me adiantei aqui. É mesmo, Tiriquinho? É. Faz barulho, não. Não. Tá servindo, pessoal? Esse suquinho tá frisquinho porque tá muito calor. E eu já peguei esse óculos aqui. Quem sabe, né? Eu posso sair por aí com a minha mamãe. Eu já tô com esse óculos de sol. Ah, você acha que eu vou sair com você com esse sol quente? Hein, Tiriquinho? Sabe o que é, pessoal? É porque quando eu saio, eu gosto de botar um óculosinho por causa do sol no meu olhinho. É isso aí. Não se esqueça de se inscrever no canal, pessoal. Deixar seu like. Compartilhar o vídeo pro canal crescer. E lá nos comentários, comentar. Vou botar esse lacinho aqui. E lá nos comentários, comentar bastante. Tá, pessoal? Não se esqueça que em breve eu vou fazer o sorteio da bebê Alícia. Vamos ver pra onde a Alícia vai, né, pessoal? Então tá assim, pessoal. Tá calor. Vou deixar ela descalço. Porque tá muito quente. E eu fico transformando a boneca. Na boneca quase riborne, pessoal. Se eu acho que não tá bom. Se eu acho que eu quero deixar ela bem maiorzinha. Ó a Valentina, ó. Ó. Ela tem o pescocinho molinho. Ó. Ela vira o pescoço pra lá. Ó. Pra cá. Ó. Olha lá atrás. Ó. Ó. Eu botei mais cabelo. Ela é pesadinha. Ela tem o peso de um bebê. Ó. Ó. Eu quando quero que ela fique maior, eu vou. Eu mesmo faço o corpinho, pessoal. Eu mesmo faço o corpinho. Agora, vou dar essa mamadeirinha pra ela. Né, Valentina? E é isso. Não se esqueça de ativar o sininho da notificação. Pra você não ficar de fora de nenhum vídeo do canal. Tá? Então, vou mandar beijo. Pra Duda. Beijo, Duda. Pra Leodete. Pra Creuza. Pra Rosimeire. Pra Sandrinho. Beijo. Beijo pra Ketely Vitória. Maria Laura. Enfim. Todas as crianças que já conhecem o canal Mara Boneca Riborne. Que assistem. Beijo pra vocês todas, menina. E brinca bastante com as suas bebezinhas, tá? Pra quem tem bebê riborne também. E pra quem não tem. A boneca faz o mesmo efeito, né? E se sinta beijado todos os inscritos do canal. Tira um pouquinho, filha. Mostra pros pessoal que você tá bonita. Olha, pessoal. A minha Valentina, pessoal. Olha. Olha. Não é uma gracinha, pessoal? Olha. Ela vira pra cá. Ela vai pra lá. Eu a rio pra cá. E é assim, ó. Eu já saí com ela na rua. Todo mundo gostou. Não faz o mesmo efeito do que o bebê riborne? Então é isso, pessoal. Mara Boneca Riborne. Até o próximo vídeo. Tchau. Dá tchau, Tiliquim. Tchau, pessoal. E deixa eu acabar de tomar o meu suquinho aqui. Fica com esse ventilador do Zuni que eu peguei pra mim. É. A gente tem que conversar sobre isso. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.